Sejam muito bem-vindos aqui a mais um comentando história de membro do Equipar na Rede, somente história de membro, esse aqui é a segunda história que a gente vai comentar, já tem a primeira no ar já, mas só para membros, esse vídeo é só para membros? Não, esse vídeo é para todo mundo, mas se você for membro, você já assistiu um parecido com esse, o bagulho mesmo é que se você tem uma história boa e quiser que a gente conte, aí você tem que ser membro, tem que só ler história de membro, só ler história de membro, meu amigo, Antes de ler essa história, avisando que o Equipar na Rede está em cartaz, todas as escritas no Teatro das Artes, emperarrede.com.br e talvez a gente esteja indo para a sua cidade, acesse o site do Equipar na Rede e veja se tem a sua cidade lá Você que mora na sua cidade, fique de olho, emperarrede.com.br Olha, vamos lá, o e-mail que a moça mandou se chama A Putaria Que Acabou em Desgraça É bom, é difícil, hein? Gostei desse título, hein? A Putaria Que Acabou em Desgraça, não é tão mentão Você vê que é raro, você vê que assim, a gente até consegue imaginar uma putaria terminar em desgraça, mas é muito difícil a gente imaginar a desgraça que termina em putaria Eu acharia muito pior, eu acharia muito pior É muito foda ali, cai o avião, só ficou o piloto e a aeromoça e eles terminam arrebentando todos os corpos Tô brincando O que que eu vou, cara? Quem é que ia tirar foto sensual em tragédia? André Sorak? Nela Gouveia Nela Gouveia Nela Gouveia É com ela, é desgraça que é cara é putaria, como foi num terremoto lá no... Furacão No Furacão, né? Furacão Muito foda Vamos lá, a primeira frase dela é Se puderem não dizer meu nome eu agradeço Tais demais Fica tranquila, Vanessa Brincadeira, a pessoa já tá janela, então eu tô no amor e a palavra Vanessa É... PS2, sou membra. Existe? Membra, né? Ela que é. E o Osmar é cabelinho, então lê a minha história. Mara é cabelinho. Essa daí é membro de verdade. Essa daí é membro verdadeiro. Oi e Panarrangers, tudo bem? Com certeza. Sou o Zeck. Meu nome é Luísa. Deu um terceiro nome já. Eu tenho uma história bem desgraçada pra vocês. Vamos lá. O ano era 2018. Tinha recém-feito dezenove anos. Ixi, novinha, hein? Que delícia essa cara. O que é isso? Engraçado. Tá tudo certo. O cara de pau duro no e-mail. O Osmar não se segura, mano. Caralho. Todo e-mail é um conto erótico pra ele. Delícia. Osmar, você recebeu esse e-mail de Aumente seu pênis? Todo e-mail é um e-mail que aumenta seu pênis. Não falou nada. Não falou nada. Não falou nada. Só porque a putaria já tá no clima da putaria. Caralho. Caralho. Esse e-mail. Esse é um desastre que virou putaria. Esse aí, eu quero ler o e-mail. Esse é um hot e-mail mesmo. É um hot. Quando eu meter, eu quero que tu falem. É de e-mail. Vamos lá. Ou seja... Ah, e tinha acabado de terminar o relacionamento. Ou seja... Que delícia. Tava pra putaria brava. Eita! Tá vendo? Ou seja, eu tô mais no clima da história que você. É. Mas já sentiu pela idade, ele já percebeu que... O tom. Até que um dia, eu e mais quatro amigos... Quatro amigos? Caralho. Tiago... Márcio, Tiago, Diego e Afonso. Fomos numa balada e enchemos muito a cara. Depois de um certo tempo, o casal de amigos que estava entre nós foi embora... Que isso? O bagulho vai começar ainda. Caralho. Já tava com a tag gangbang na cabeça agora. Ficamos só eu, minha amiga e o meu melhor amigo. Os solterões da noite. Ainda enchendo a cara. Não, e ela dá todos os solterões, né? Ela dá sempre o... Levando muito pra onda, velho. Tequila vai, tequila vem. Ixi, sabe como é que vai e vem? Tequila eu acho que é a bebida que as pessoas mais tem trauma, né? Tipo assim, nunca mais vou beber porque enche a cara de tequila. E aí sexta-feira, tequila de novo. Tequila de novo. É, velho. Mas tequila apaga a tua mente ou ela te descontrola mais do que os outros, né? E aí tu faz a cagada mais violeta. Tem umas tequila boas que tu não sente o peso do álcool. Só o suquinho aqui, ó. Só o peso da consciência, moleque. Só o peso da consciência. Caralho, é saquinha moral. Meu Deus, por que que eu fiz aquilo com o porco? Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror, é isso. Você salvou, né? Mas ele transe com o porco no meu time. Tem que ela vai, tem que ela vem e resolvemos ir embora. Como eu? Ai, agora ela vai pra casa dela, bem danada. Cara, danada, nunca vai ser sexual. Tu é doido. Danada. Tu fala danada, bem danada. O que? O que? Danada. Danada, tu acha que não? Não é sexual? É sexual. Só que a gente chega e fala, ei, tem problema se eu chupar teu pau? E tu fala, danada. E ai, já... Vocês estão muito espertinhos hoje. Vocês estão muito espertinhos hoje. Como eu e minha amiga ainda morávamos com nossos pais e já estava muito tarde... Ela transou com o pai dela. Isso, é. Resolvemos ficar no AP do nosso amigo. Até de um ano pra pegar o metrô. Toma. Eu tô achando que vai vir a putaria. Ela gosta de metro. Hum, ela quer ir na linha vermelha, essa safada. Ela ficou bem noção, foi. Ela quer ir na barra fora. Ela quer ir na barra fora. Ela quer ir na barra fora. Aí ela chegou lá, o metrô tava fechado. E ela falou, porra, é muita putaria. Aí acabou. Essa putaria é muito pesada. Pô, não aconteceu nada nessa balada aí. Ninguém pegou ninguém, ela só encheu a cara. Bom, foi pra casa do amigo, beleza. Depois tem as fotos. Vamos lá. Chegamos lá triloucos, não sabendo mais quem era quem. Aquela coisa horrorosa. Até que minha amiga veio com uns papos de ficar comigo. Uba! P.S. Lesbianismo nessa porra. Ah, ela é lésbica. Ah, então tá. Não era uma aventura. Até mais chato. Não, não. Tô brincando. Maneiro. Eu que já tava muito doida de tequila e não sou boba, fui ficar com ela no quarto escondidas do meu amigo. Não era pra ele saber. Por que não? Não sei. Ah, será por quê, velho? Será que ele... Às vezes o cara bêbado já, aí vem do Amina se pegando e vai querer ficar perturbando pra entrar, sabe? Chato pra caralho. Chato pra caralho. Chato pra caralho. É. Isso é muito engraçado, né? Mas o Amina quer do cara, eu pô, deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí. É, o cara... Ei, ei, só um pouquinho. Eu tenho língua também, eu tenho. É igual... Igual o cara que fica ali na... Querendo entrar no futebol, né? Pô, deixa eu entrar. Tô na grade. Ô, grade aí. Tô de próxima, hein? O pessoal não sabe o que é grade, né? É, tem que falar. Na grade em Belém é porque quem tá esperando normalmente tá apoiado numa grade. No futebol. Aí eu falei, tô na grade, já é o próximo. Em São Paulo é o próximo. É. Estamos nos beijando e do nada, meu amigo, aparece. Pô, na casa dele, cara. Do nada. Do nada, meu amigo, aparece. A gente tava no quarto dele. Não deu nem tempo de ficar num clima estranho. Porque minha amiga levantou e foi pegar ele também. Ô, caralho! E a gente achando tudo errado, né? Ela tava na onda mesmo. Mas foi a amiga que tomou atitude. Eu tô te falando, Osmar, dentro do começo eu falei, é danada. Depois disso, vírgula, meus amigos, reticências. Aí o resto é a história, né? Ai, cara... Foi bem... Reticências. Intenso. Pra dizer o mínimo, reticências. Caralho! Agora eu tô imaginando várias posições. Ai, 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 Dusta, heard! Você vira a troca assim ou aí bota pra cá e pra cá... Enfim! Sabe milho? Tipo, quem que tá falando? Ficar doido assim, ó, mastigando como se você estivesse comendo milho junto. Caraca, sabe milho? Eu jamais ia imaginar ele descrevendo isso. É, como ele puxa um assunto. Sabe milho? Aquela escala que nem milho, sabe milho? O quê? Meu Deus, sabe milho. O Murilo, o Murilo vendo os porra lá de menagem que sai igual milhão. Olha esse milhão aí. Você quer pipoca, né? Você quer pipoca? Juta na busca. Milho. O que é milho? Corne, mas no porra lá chama corne. Acha outras coisas, né? Farm. Ai, caralho, é milho. É, velho, mas vocês entenderam. Ninguém com o Murilo juta. Murilo Couto. Murilo Couto tem metáforas goianas. Na família de Goiânia. Ai, ah, então ele tava com... Com milho. Comia meu pau, parecia que tava comendo milho. A gente não entendeu por causa do que é milho. Parece velho que fica na frente da casa, né? É maravilhoso. Você quer sentar um piqui? Vamos lá que tem história. Enfim, foi uma noite muito doida, confusa e eu lembro de muito pouco desse 3Summer aleatório. 3Summer? Só sei que... 3Summer. Quem é 3Summer? Caraca, é ruim de esse vídeo mesmo, hein? É um pai de família mesmo, né? 3Summer. 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 Eu não sou ruim de inglês, eu sou ruim de inglês, caralho. Você soma 3. Eu sou ruim de inglês. Então tu tá ativo nesse vídeo ainda. É, 3Sau. 3Summer, 3Summer, 3Summer. O homem é tão bonzinho que ele faz a gente se sentir mal às vezes, né, Dudu? Nem devia eu não devia estar sabendo o que era 3Summer agora. Eu não sei. Não, mas vocês são muito pesados, velho. Põe no Google. Vocês vão a fundo. Não, isso é bem leve, isso é bem superfície. É, 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 é. Essa é a parte inicial. É a primeira andar, é a primeira andar. É a primeira inicial. É a primeira inicial. Esse é o favorito. Sexto Vídeo Kids. Tá cansado, é que tá começando. É o que tem o... 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 É o que tem 18. É, o que tem o Neto Brothers. Tu só entra. Ai, cara. Cartoon Match Worker. Cartoon Match Worker. É, a galinha dando pintadinha. Ai. Mas o mundo pica. Só sei que acordei com todos os músculos do meu corpo doendo. Ô, caralho. Todos, caralho. Todos. Ela com o dedinho aqui, pô. Comeram meu dedinho também. Vocês são fodas. Meu dedinho. Tudo ralado aqui, pô. Caralho. E ela é fumante, né? Comeram meu dedinho. Comeram meu dedinho. Comeram meu dedinho. Quem foi? É a Selma, é a Selma. Quem foi? Eu tô tudo acabado. Até aí tava tranquilo. Porra, né? Foi só uma bagunçada. Transar, fortalece amizade, etc e tal. A merda começou depois. Ô, louco. Foi pros cat, mano. Transar, fortalece amizade. A merda começou depois. Fortalece amizade é muito bom isso. A gente já foi um amigo, né? Virou uma música do DR, né? Não, mas eu achei uma maneira... Também começou a mijar na minha cara. Transar, fortalece amizade. Isso é uma coisa bacana, assim. É por isso que é quatro amigos, tu acha? Eu acho que é por isso, mano. Tu não vê aqui um como é o outro. O... Acho que vocês que tem poucos amigos, assim... Sempre pensa nisso. Se tem a camisade me abalada, assim... Come o seu amigo. É. Come o seu amigo? Parece... Come o seu amigo. Parece, ele não tá me sabendo dessa posição, né? Ele só tá sendo com o que foi. Vai ter de amigo arrumando briga agora, mano. Pera aí, é só pra fortalecer nossos laços. Nós três ficamos algumas vezes depois disso. Na verdade, eu queria só ficar com a minha amiga. E acabou que meu amigo também. Então ficou uma coisa tipo sócios. Sociedade limitada. É, tava todo mundo fazendo uma espécie de condomínio com essa amiga dela. Maneiro, é. É, legal. Porque na hora dos dois só queriam ficar com a amiga. Ela era a junção do povo bacana. Isso. Eles raramente ou quase nunca se pegavam. Até porque não gosto nem um pouco de pau e barba. Puta, que problemão, hein? É difícil, cara. Provavelmente tinha pau e tinha barba. Provavelmente. Ela tinha que ficar transgente só com a barriga dele, assim. Só rolando no meio do cu, assim. Só o quê? Pumbi no cu. É, o que sobrou, né? É, claro. Tá bom? Tudo tá certo, Osmar. Tudo sempre tá certo. Tirando pau e barba de uma pessoa só sobra a cu, né? O ser humano é dentro disso. O corpo humano é dividido em três partes. Pau, barba e cu. Exatamente. Caralho! Virou um pão de churaco, né? Barbecue. 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 Espetinho e barbecue. É o churrasco. É o espetinho e barbecue. É o churrasco. Espetinho é o pau e o barbecue. Você gosta de rato? Você gosta de barbecue? Às vezes pode ter um coração de galinha. Pau barbicu é muito bom. Às vezes é bom que a gente te traz pra terra, te dá uma humildade. Tá se achando foda? No fundo, nós não somos poeira das estrelas. Nós somos pau barbicu. Você não passa de um pau a uma barbicu. Hashtag pau barbicu. É a palavra de Deus. É o oxo, né? Que dá uns conselhos espirituais meio putaria. Então pegue sua arma e faça... E isso continuou por um tempo até que do nada parou. Não sabia dizer o motivo na época, mas tava tudo certo. Quando a gente não tava transando, eram amigos novamente. Que legal. Puxa, que pessoal evoluída. Fortalece a amizade. E com 19 anos, pô, maior cabeça boa, né? Então só voltamos a ser como antes, sem a putaria. Uma amizade um pouco mais triste, mas ainda sim uma amizade. Passaram assim uns meses, e eu saí só com umas amigas. Amiga do Trisama entre elas. E acabou que eu fui com a minha amiga de novo. Só que dessa vez foi a primeira vez que ficamos só nós duas. Ah, tá. Uma boa experiência nova. Ela já tava esperando desde o começo. Isso, que era o que ela queria, né? Tinha muito pau e barba no meio dela. Bom, deve deixar do merda então, porque ela tá contando aí. Ela tá dando um suspense. Eu acho que vai ver a mina... Sei, não sei. Tô preocupado. Tô preocupado. Tô preocupado? Tô meio tenso com isso. Eu tô pensando em um pau e barba no meio dele. Eita, dá uma pensando nessa mina aí. Se ela não vai arrumar um pau e uma barba... Que cu ela tinha, já. Ela tinha, gente. Tava rum de três, né? Tava rum de três, né? Tava rum de três. Tinha fantástico. Resolvemos não contar nada pro nosso amigo. Até porque não tinha motivo, era só uma ficada, né? Né. Até que, dois dias depois, meu amigo me chama pra contar que ele estava namorando com a minha amiga algumas semanas. Pesado. Pesado. Pau barbacoa e chifre. Pau barbacoa e chifre. Isso. Tem uma música que eu tava ouvindo hoje, que é eita larica. Tá sentando no macho da sua amiga. Uma coisa assim. Eita larica? Não, é eita larica. O que que tem a ver? Tu tava com fome? Da bunda? A bunda tava com fome? Bumbum goloso. Bumbum goloso. Não sei, então. Agora tu me deixou na dor. E por isso que não estávamos mais fodendo nós três, já que eles estavam ficando sérios há um tempo. E ele também me pediu desculpas pra quando eu lhe dito antes, já que o relacionamento deles começou com meio gol no meio. Eita. Falou que eu devia ter te contado, mas começou uma história de amor. Basicamente ela foi eliminada mais pela questão da afinidade mesmo. É. Isso aqui é um jogo, alguém tem que sair. Fala só. E você, a gente percebeu que você tem um pouquinho de nojinho de barba e de pau. E pau, é. Acabou que eu tenho os dois. É, aí fica... Puxa, velho. Mas deve ser complicado também, porque já é uma relação de três. Mas você que a gente comece a grudar nossos três cus, um e o outro. Isso. Tem um filme ótimo sobre isso, né? Nossa entopeia. Eu fiquei quieta, chocada, não sabia o que dizer. Resolvi não contar pro meu amigo, mas também coloquei na cabeça que nunca mais ia sair com ela sem ele presente. Que é falta de educação, né? Com certeza. Tem que ter uma hombridade aí, um... Pegar a mulher dos outros. É, um negócio aí, uma... Uma etiqueta, né? Da putaria, tem uma etiqueta do... Claro. Com certeza. Fica feio. Swing é mais organizado... Do que... Swing tem que ter um swing, né? Exatamente. Do próprio nome já diz. Já diz. Até porque ele era meu melhor amigo desde antes do ensino médio, e eu não ia estragar o relacionamento dele por causa de uma ficada eventual. Puxa. É muito consciente essa menina aí. Ela é muito... Ei, vem pra cá e fortalece a amizade com a gente, menina. Isso. Hoje vejo que cometi um grande erro. Tan, tan, tan... Comercial! Já a gente volta. Acaba o picante. Mete o anúncio aqui. O Ministério da Saúde informa que a vacina contra o coronavírus já está disponível para quem é membro desse canal. Bom, meses se passaram, estava tudo indo bem, até que desandou. Eles brigavam o tempo todo, e o relacionamento se tornou tóxico para ambos. Então, eles decidiram terminar. Tá. Continua amiga dos dois, e como eles tinham muitos amigos em comum, eles meio que voltaram a ser como eram antes. Tipo, só amigos eu acho. Só amigos. Até a gente sair e transar os três de novo. Era exatamente essa. Só amigos eu acho. É isso mesmo? Isso. É isso. Aí saíram e transaram de novo os três? Até a gente sair e transaram os três de novo. Essa tequila é boa, hein, moleque? Essa tequila é boa. Essa tequila é boa. Aqui já não é tequila não. Agora já é sobra, eu acho. Só tezão, né? Tezão? Já é marcado já. Faz o grupo já, faz o grupo. É o grupo. Quem mais? Tem bem. Barbecue. Quem tem trezal? Faz grupo? Claro. Óbvio. É, né, né? Tá, com certeza. É mesmo. E pede, se tiver algum ciumento, pede para ver a conversa que não está. Tu é doido. Uma conversa fora do grupo pega mauzão, moleque. Toda conversa vai ser no grupo. Tem que ser no grupo. A conversa de casal, talvez o trezal tem que ser no grupo. Galera que tem trezal aí, fala a verdade. É chato pra caralho ou é maneiro? Fala aí a verdade aí. Como é que administra? Como é que administra a logística? É duas vezes mais amor? É duas vezes mais sexo? Ou é duas vezes mais perturbação? Eu acho que é isso. Acho que já já vira perturbação, velho. Nossa, deve ser duro, viu, velho? É, porque é tudo muito, né? É tudo muito. Muito tesão, muita perturbação. Daqui a pouco é muita perturbação. Muita raiva. Foda. Muito sentimento para administrar. Difícil. Conciliar, mesma vontade. Depois dessa noite que eles ficaram de novo, eles começaram a ficar de novo e resolveram conversar para tentar colocar na mesa os motivos do término. Então, quer dizer, talvez a tentativa, elas estão tentando juntar. Não, porque vai ver que rolou, rolou legal de novo. Talvez só role é bom com ela, né? Com a que tá com toda a história aqui. É, ela é a cola. É tipo aquele que tem um filme de Aliens, não tem? Que a mina é um... Ela é o Velcro? É o Velcro. E o outro. Vi Cristina Barcelona. Vi Cristina Barcelona. Vi Cristina Barcelona. Ela é o ponto de equilíbrio dos dois ali. É, que é os dois que brigam pra caralho. A Penelope Cruz muito doida lá com o Javier Bardem, né? É mesmo, velho, maneiro. Quem é? Javier Bardem. Aí... Mas é isso? Eu acho que é. Eu posso estar enganado, mas... Não, acho que é isso mesmo. Quem já assistiu, comenta aqui pra ver se tá certo. É isso mesmo. É porque no Atpoint tem uma cena que as caras de Tio Hans tá correndo na chuva assim, vai ser mais bonitas assim mesmo. Nem sei a história. Eu não lembro. Eu não lembro. Até que eu recebo uma ligação às duas da manhã do meu amigo muito puto comigo, dizendo que eu tinha pego a namorada dele. Pô, mas o senhor é vacinando. E a outra entregou a paçoca. Entregou a paçoca. Não pode entregar a paçoca. É, eu não sei. É, eu fico meio dividido porque assim... Entregar a paçoca é foda. Talarico, reprovável. Não. Mas o cagueta... Mas ela não foi talarico, ela não sabia. Ah, é verdade. Ela não sabia. Só tinha uma filha da puta só. Verdade, verdade. Foi a amiga. Foi a amiga que pegou. A amiga traiu e depois falou pro namorado que traiu. Ela traiu agora. Essa é uma filha da... Qual é a DM dela? Manda aqui a DM dela pra nós, que a gente vai mandar logo um xingão pra ela. Falar você tá errada, viu? Você é cabelinho. Você é cabelinho. Você tá errada. Se não te liga, você tá errada. Olha a menina. Olha a beleza. Você é cabelinho. Você é cabelinho. Você é cabelinho. Ah, eu expliquei o que aconteceu. Eu pedi muito desculpas. Aí eu falei talarica. Talarica. Não sei se tu... É, não. O Bizerra da Silva tinha razão. Cagueta é o pior... Pior ser. Quem fez merda foi ela. Ela se caguetou. Só que a outra tava no meio. Ela é uma grande filha da puta. Essa menina aqui. Ela é inocente. Ela é inocente. Essa é a versão dela, hein, Brandon? É. Eu só tenho a versão dela. Pra mim é essa aí. Pô, a mesma versão do membro é que vale, doido. Acabou, é verdade. Você paga R$7,99. A cagueta, se quiser, você entra nos membros aqui que a gente escuta a tua história. Vai. Eu expliquei o que aconteceu. Pedi desculpas. Disse que eu não sabia que eles estavam ficando. O que dirá namorando? Conversamos muito e ele me comeu. Sacanagem. Tô brincando. Olha, tu vai ter que ser melhor que a história dos magos. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Não, não foi isso. Conversamos muito e ele me disse o quão chateado estava de eu não ter contado pra ele que isso tinha acontecido. Eu mais uma vez pedi desculpas, chorei, ele chorou e acabou que ele me perdoou apesar de ter ficado chateado. Mas nossa amizade nunca mais foi a mesma. Inclusive... Ele não perdoou, né? É, porque assim, é uma coisa que pega muito mal você comer a namorada dos outros. Cara, tá tudo bem. Comer a namorada dos outros, realmente dá uma balada na amizade. Se você não autorizou, estraga. É. Autorizado, não tem como... Ah, autorizado, autorizado. Se não não autorizou, vai. É, complicado. Você que é dono de autorizadas. É. Eu tenho que ter a revenda autorizado, assistência autorizada. Você falou de cima da mão. Inclusive, hoje em dia, não falo mais com nenhum dos dois. E essa foi a história de como eu acabei com a minha amizade e de quebra um relacionamento. Beijo, meninos. Mas fudeu, viu, menina? Olha, você é a transudona do mês. Parabéns, ó. Tequila vai patrocinar esse vídeo. Caraca. Coração vazio e vagina inchada. Tô brincando, viu? Mas, olha, você contou sua história pra gente. Parabéns. Eu, particularmente, acho que tu tá certa do início ao fim. Tá legal. Tá certa na tequila, tá certa em pegar os dois, tá certo em tudo. Pegou a amiga. A amiga quis pegar o cara. Você não vê frescurinha, não. Pegou todo mundo. Viu que era bom. E continuou. Tá legal. E aí, depois, a tua amiga que é uma final da puta. O bosta tá lá. O bosta vê quanta parte ficou dando aquele chororô do carai. Então, essa parte final aí foi ruim. A parte boa era só o começo da putaria. Manda fotos. Isso foi o Benedito. Isso foi o Benedito. Isso foi o Benedito. Isso foi o Benedito. Nota, nota, nota da história. É, 9.8. 9.8? É, 8.10. 8.10 existe. É 9. É 8.1, caralho. 8.10 existe. Mas pra ele é 10. Pra ele é 9. Pra ele é 9. Não, porque é 9.9, 8.9, 8.1. 8.10 é 8.1. É verdade. Eu vou dar nota 8. Eu vou dar nota 8. Nota 8 pra mim. É, pra mim foi 8.1. Ó, eu vou dar... Eu vou dar 9 pra dona da história. E vou dar um 5 pra... Pra... Cagoeta. 5? Aprender a ser Cagoeta. Ninguém falou que era pra dar nota pra cada personagem. Todos, cara. Pra ela é 10. Pra outra é X9. 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 E pro cara? Qual a nota do cara? Nota 3, porque ficou chorando aí. Isso. Que isso. Porra, meu irmão. Toma o chifre agora, levanta, bate com o chifre no dedo. É. Tá rasgando o céu. O importante é a atitude pós-chifre, rapaz. Isso, cara. Essa moralidade aí, besta, tem que acabar. Levanta a cabeça pro chifre não cair, porra. Isso. O importante agora é você olhar pra vida. Olhar pro sol nascendo e fazer buuuu. E botar 17 no grupo. Isso. Vai, vai. Se inscreve no canal. Ativa o membro pra gente ler. A gente quer ler a sua história. Queremos muito. 7,99. É muito bonito, cara. Não, porra, o homem, porra, olha que coisa que resta pro ser humano na hora do chifre é encarar ele com a dignidade, entendeu? É, velho. Esse, inclusive, vai ser a nota. Que encarar ele com a dignidade. Essa vai ser a minha nota pra história. 7,99. Que é o preço dos membros pra você pagar mensalmente. Tudo na vida tem um preço. A não ser se você mora na Europa. Se você morar na Europa. Se tá fudido. É em euros. 4,99. Isso aí dá mais ou menos 80 reais. 80 reais. Agradeça por estar no Brasil. Eu peço a você. Cada membro da Europa. Se você não mora na Europa, você mude pra Europa e assine o Membros. Tá bom? Mas só quando chegar lá. Faz assim, ó. Usa VPN. Coloca que tá na Europa. Isso, ótimo. Aí vai te cobrar em euros. Vai ser muito melhor pra gente. Você que tá na Europa, você tem a opção. Ou de ativar o Membro ou mandar um Play 5 que dá no Membro pra gente. Isso mesmo. E aí você vai ganhar um vídeo. Um pra cada. Se puder atravessador de mercadoria assim pra não pagar imposto. Cada Play 5 é um vídeo. Dois Play 5 e você ganha um emoji. Tchau. Parou. Para de peidar. Teste agora? Testinho? Cortarei. Corteiro?